O que que é isso ai que cês tão... Mas se for 5 segundos eu vou beijar a gata! Não! 5 segundos! Vai! É aqui ó! 5 segundos! Não pode beijar! É sério! Não pode beijar! Sem língua! 5 segundos! Vai Grazi! Bora! Todo mundo conta! 5... 4... 3... 2... 1... Mal! 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 É o homem porra! Caralho! Ai Calica! Nossa essa música ai... Vai Didi manda! Quebre mana! 5 segundos! Mano! Mano! Tipo assim! O menor mandaram esse bagulho aqui agora! Essa porra de BC Game vai tomar no cu! Bagulho é tropa da Blaze rapá! BC Game vai pagar do caralho! Bagulho é tropa da Blaze! Entendeu? Ó! Olha só! Pra tu ver que o Mal Mal ele acabasse! Ele ta aqui beijando 5 segundos né? Beleza! Olha como ele acabasse! Porque ele da um beijinho no final! Ele acaba beijando o nariz da mina filho! Ele beijou o nariz da mina! Isso mesmo que você viu! Isso mesmo que você viu! Olha lá! Mó beijão no catarro da mina filho! E ele pôs sem gração depois! Ó! Olha lá onde ele beijou! Olha lá! Dentro do nariz da mina filho! Olha a cara da mina! Olha a cara da mina viado! Olha esse pixel! Bem pegado! Tá ligado? Aí olha a cara dele depois que sentiu que beijou o beijo na mina! O nariz da mina! Olha lá! Olha a cara dele! Eca! Olha a carinha dele! Eca! Caralho! Eu sou muito detalhista né? Vá uma prova! A gente tu vai reagir a isso aqui! Eu quero que tu se foda! Se não fosse o dinheiro! Cara! Se o Mamalo tivesse dinheiro eu duvido que ele transava alguma vez na vida dele! A camisinha que eu usei tá cheia de merda e não sai da minha bunda! Viado! Eu ia te dar vip cara! Por que que tu falou isso aí camisinha suja? Eu ia te dar vip cara! Quero ser problema cara! Tchau! Tchau! Tchau!